Música Música Sem fim Você um dia resolveu mudar Tirar meu pau e o coração roubar Me devolver como você teve sempre Ou então dizer que tem e resolveu cuidar Tirar da cruz e agarmanizar Digo, faça melhor do que me parece Teu cara deve ficar em algum lugar assim Tão longe quanto possa ver de mim Onde eu coraste meu veneno em flor Sem mais a vida vai passando no vazio Estou com tudo afentuar no Rio Esperando a resposta, chamo de amor Estou com tudo afentuar no Rio Esperando a resposta, amor Estou com tudo afentuar no Rio Esperando a resposta, chamo de amor Porra a resposta, chamo de amor Desculpa a resposta, chamo de amor Tô com tudo afentuar no Rio Esperando a resposta, chamo de amor E como se o Brasil Estou com tudo afentuar no Rio Ou sem mais a vida vai passar no Rio